Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui da Expert Digital. Nessa vídeo-aula a gente vai falar sobre e-mails e e-mails marketing. O que é isso? Qual a diferença? Onde eu posso utilizar um e onde eu posso utilizar outro? Então, primeiramente, o e-mail marketing, o e-mail, melhor dizendo, é o sistema muito utilizado dentro de algumas empresas, algumas estratégias de marketing digital. O e-mail ainda continua sendo o sistema mais utilizado. Para e-commerce, por exemplo, o e-mail marketing, especificamente, ainda é o tipo que mais converte. E também existem algumas estratégias aí, chamadas de inbound marketing, que você utiliza muito e-mail para fazer relacionamento. Então, para esse e-commerce, para inbound marketing, o e-mail ainda, ele converte muito. Hoje, até alguns grandes estão utilizando o e-mail como inbound marketing. Hoje, o e-commerce, como eu falei, é um dos meios que mais se convertem, mas ele estava trabalhando com a prática de venda direta. Então, se você entra aqui no site da Americanas, demora um pouquinho, cai um banner pedindo a captação de e-mail para posterior relacionamento, posterior oferta, enfim. Assim, essas acabam sendo algumas estratégias de e-mail marketing. Eu vou entrar em algum produto aqui. Vamos ver o livro do Conrado Adolfo. Daqui a pouco cai um banner aqui. Está aqui. Não é o banner que eu esperava, mas... Americanas está com um trabalho bem legal de inbound, de captação de e-mail para posterior relacionamento. Aqui do lado, até tem a opção também. Então, se eu clicar aqui, eu posso enviar por e-mail para alguma pessoa. Basta colocar o e-mail aí e enviar. E você pode ver aqui que já foram 31 pessoas que já enviaram e-mails sobre esse produto. Enfim, o e-mail marketing é uma estratégia interessante de se trabalhar. Eu utilizo uma ferramenta de e-mail marketing, onde eu consigo criar sequências de e-mails, uma ferramenta chamada Lead Lovers. Então, no Lead Lovers, eu consigo captar, baseado em algum presente, digamos assim, uma isca digital. Então, eu ofereço um e-book, eu ofereço algumas videoaulas e capto esse e-mail. E através do e-mail marketing, eu consigo programar, por exemplo, 5 e-mails seguidos, 5 e-mails em sequência, que as pessoas recebem lá na sua caixa de entrada. Isso é chamado de opt-in. Ou seja, a pessoa está dando autorização para eu poder enviar esses e-mails para ela. Então, esses e-mails, e-mails marketing, acabam não sendo considerados como spam. E, certamente, a probabilidade de cair na caixa de entrada é muito grande. Então, como eu falei, o e-mail marketing ainda é o sistema mais utilizado para venda, para e-commerce principalmente. O e-mail marketing ainda é o que mais converte. Então, vale a pena você pensar em algumas estratégias de e-mail marketing, trabalhando com o sistema, ou não, sistema de captação, ou enviando individualmente esses e-mails marketing. Mas, como eu falei, agora há pouco, o ideal é você trabalhar com uma estratégia de captação. Então, a gente viu ali o banner agora há pouco, da Americanas, onde ela não vai lá, simplesmente pega seu e-mail e envia. Isso é uma prática de spam, que, inclusive, pode acabar com o seu e-mail. Ele vai sendo considerado como spam durante o envio indevido de mensagens através de um e-mail específico. E aí vai ter uma hora que praticamente todos os seus e-mails vão cair na caixa de spam. Então, o ideal é trabalhar com essas estratégias de opt-in para e-mail marketing. E o e-mail comum é aquele e-mail que a gente envia lá para os amigos, para os familiares, geralmente envia para um grupo menor. E é um e-mail mais direcionado, um e-mail mais específico. E uma estatística de comparação entre um e outro é que, a cada um e-mail enviado, quatro e-mails também são enviados de e-mail marketing. Então, é uma prática que tem crescido bastante. Tem crescido bastante, digamos, nos últimos dez anos. Não é uma prática nova, mas é uma prática ainda que continua em voga. E o pessoal fala às vezes, pô, o e-mail está morto, a galera não usa mais e-mail. Não, a galera ainda utiliza muito e-mail. Para você se cadastrar em uma rede social, para você trabalhar com um mecanismo de pesquisa, com um embalde, enfim, tudo para fazer um cadastro você vai precisar do e-mail. Então, sim, as pessoas ainda utilizam bastante o e-mail marketing. Então, a diferença básica que eu queria mostrar era justamente essa. O e-mail é aquele envio comum que você manda aí, geralmente, para um conhecido. E o e-mail marketing, aí você tem uma estratégia de marketing digital por trás, onde você pode fazer os envios desse e-mail, preferencialmente se o envio desses e-mails forem autorizados. Uma estratégia, como eu falei, de opt-in. Enfim, era isso que eu queria dizer. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, você pode mandar para suporte, arroba, expertdigital.net. Então, eu termino por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.